Estamos aqui no Pia, Pia Sul, né? É, Pia Sul, e estamos dando uma olhadinha aqui na praia. Parece com a praia de Ipanema? Ah, lembra muito. É, olha a areia como é bonita. Gaivotas ali, tomando banho de nuvem. O cheiro de tinta, né? Lá embaixo a torre. Acho que passou. O que você está fazendo nesse areal aqui? Eu estou aqui caminhando pelas areias da praia Promenade, em Blackpool. Agora aqui tem areia, mas ontem à noite o mar batia lá no muro, então 150, 200 metros de distância daqui de onde a gente está. E o mar está mais aos 300 ou 400 metros pra lá. Vou mostrar ali como está longe o mar. A maré baixou de tal maneira que está tudo seco. Está longe pra caramba, né? Está longe pra perder de vista. Na onde você imagina tem gente depois andando. Agora nós vamos fazer o que? Vamos voltar pro hotel? Vamos voltar pro hotel patinando na areia. Patinando na areia, pra depois de noite sair de novo? Isso. Então tá, tchauzinho! 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 Obrigado.